Muito bom! Ela só quer sofrer sem namorado 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 De manhã cedo já está pintada Só vive suspirando, sonhando na cordada O pai leva o doutor, a filha doentada Não come nem estuda, não come nem quer nada Ela só quer sofrer sem namorado Ela só quer sofrer sem namorado E não tinha nem tiktok Porque se tu fosse tiktok Sarei sempre su tiktok A suspirar Ela só quer sofrer sem namorado Ela só quer sofrer sem namorado Ela só quer sofrer sem namorado